Vá, vamo, vamo, vamo! Vá, vamo, vamo! Vá, vamo, vamo! Eu sempre é um lado que cresce, Outro lado que lutou a tua creme. Vá, vamo! Vá, vamo! Difícilmente se apontar a lembrança A lembrança, a lembrança Por isso na primeira vez glória Por isso não se esqueça, Pai! E tenta acreditar no caso certo E na melancolia que dizia Mas naquela noite Deus chamei por fé O diabo, o diabo Mas naquela noite Deus chamei por fé O diabo e o diabo Que te diga Rua, vamo, vamo! Fã, vamo, vamo! Tchau, tchau!